O que? Ajudando a voltar a casa e só ficar para dentro. A gente deixe ver esse cachorrozinho. Vamos agarrar! E aí, Nathan? Eu vou fazer live todo dia. Não, não sei se vocês vão gravar hoje. Já dá um último live já. Já estou ao vivo já, Wesley. Só... Eu já estou... Eu vou fazer live todo dia. Um live todo dia. Um barato aqui. Um barato aqui, né? Segunda, quarta e sexta. Mano, eu... Tipo assim... Eu estou fazendo live agora. Nos momentos que eu tenho mais livre, tá ligado? Tipo agora, a gente não está treinando. Não vai jogar nada. Não vai jogar nada. Aí eu estou aqui fazer uma live. Não vai jogar nada. Não vai jogar nada. Aí eu estou aqui fazer uma live. Não vai jogar nada. Não vai jogar nada. Foi de novo? Não, Nathan! Isso aqui é um antigo, pô! Não acredito! Ajuda a botar a cara só pra ficar pra dele ter isso, cara Cloquizada de sempre, né, tá ligado E aí o clipe, eu ganhei o clipe vermelho que o médico me indicou da outra vez Já deu uma olhada pra caralho, já deu uma olhada Só vai ser saindo na live, velho Ih, já tem três likes já, filho, tô como? Ih, eu pulo errado, mano Galerinha que tá colando aí na live, deixa o like aí, mal Minha live vai ser recomendada pra geral Ó, tem cara aqui já, mano, não tem arma Agora tem arma Ai, já dá uma da casa, capa doitei, até eu gostei da esquiluche azul Será que o cara tava subindo aqui no céu ou ele tava indo lá pra baixo Não sei, não sei Ó lá o cara lá, ó Vou ter que parar desse barulho de ficar agachando, meu irmão, não dá E a clipada de 12? Ô, mano, tu não tá ligado, Nathan Tipo assim, é, aquela live de ontem, ela bugou, mano Aí não deu pra pegar aquelas clipadas, ih, vou morrer Meu Deus Ô, Wesley Wesley Esse cara sabe jogar, não posso buscar pra ele não Aqui, ó Mas eu vou buscar, mano Ajuda um bataco, o cara só tava dentro aí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Esse cara sabe jogar, não vai vacilar pra mim, né Esse cara sabe jogar demais, hein Comecei a travar meu celular Ah, por causa do fone Tirei o carregador, agora parou de travar, mano, meu Deus Não é? Tava jogando com carregador, tem que ver? O carregador é parou de travar, né Não, não, não jogo com carregador, mano Eu não jogo, já tirei, já Não, não, não jogo com carregador Errado Mas tá aprovado, pô Eu vi tu matando o hack Mano, Wesley, Wesley Ontem eu matei um hack ao vivo, viado O Nathan tava assistindo O Nathan e outro cara tava assistindo Eu matei um hack, louco Calma aí, calma aí, calma aí Tô ouvindo nada Mano, lá no... Lá na live O cara tava atirando em mim De um espiado dentro da pedra Ai, fulano Eu como, taradão Virei Mano, ele, tipo, tava atirando em mim de usp, tá ligado? Aí eu fui lá, né, pensei Mano, eu vou tentar fazer amizade com ele E, tipo, eu tava de 12 mãos, tá ligado? Aí ele não ia saber que eu tava de 12 mãos, mano 12 de mãos Certeza, cara Não tinha como saber Aí fui lá Joguei minhas duas armas E quando ele moscou Pô, morreu Cê é louco, eu fui muito nerd Na moral, muito nerd, mano Na moral, ele pensou Ah, ele deixou as duas armas dele ali Ele tá cigarro Foi lá e tomou Ah, velho Eu fui muito nerd Ô Wesley, tá ouvindo? Tô acautado uma merda, velho Tô muito baixo Eu peguei mil dogtank Tu pegou mil já? Pô, na hora que eu tinha saído Eu tinha pegado quase 200, mano Ih, falta pouquinha Muito pouco Faltam 200 e 100 Mano, essa daqui É a minha primeira partida do dia De mato aberto, tá ligado? Obviamente eu vou errar o botão de mira Pois é isso Só vamos Insanamente insano Lutearam aqui O cara deve estar indo aqui pra Como é que é o nome aqui? Poxinoc Mano, teve uma época da minha vida Que eu só caí em Poxinoc Na moral Era tipo minha segunda casa, tá ligado? Era só Poxinoc Só Poxinoc Só Poxinoc Filho Só Poxinoc Nós tínhamos até o lugar de lutear Né, Wesley? Aham Tô louco E era a casa do Gordo Eu era C.V. Era, era eu Tu, o carinho E mais um Não me lembro que era o outro Gordo, Gordo Gordo e o Emerson Ah, louco Era muito louco Vendo Nós só caí Ui, tem cara aqui É, então Olha, ele já tomou um capinha Sacinho Um, um Ah, veio de bocão Acho que nós pegamos já O que é o jogo de tech? Deixa eu ver Aham Dei capa no cara E não morreu Ah, mano O que é o que é? O que é? Eu vou por 60 E do que é o tech só Agora Uhum Pô, mano Eu joguei mal demais agora O copo 10 Foi feião Por isso que eu não gosto de pegar muito a A 12, mano Dali eu ia tirar de De Thompson, mano Era bem mais fácil matar o cara Mano, eu lutei, né Pra pegar A A Thompson É tenso Provavelmente minha mãe vai pedir o celular dela agora Vai ver se é foda Come gelo Eita Toma aqui Come gelo Desgraçado Seria mesmo Pra repetir o celular É louco Eu devia ter que tocar do gelo mesmo E como eu tava na negativa Se eu tacasse o gelo Eu ia conseguir ficar cover Tá ligado Ia ficar cover Ia dar pra ficar estreifando Eita Tá ao vivo Tá ao vivo Invia, hein Muita aí Enviando O nome do celular tá ligado Não é nem a senha Perfeito Opa, agora eu tenho 9 inscrito Opa, agora eu tenho 9 inscrito, Wesley Não quer nem se inscreveu Opa, irmão Irmão Deixa o like aí Deixa o like aí De bater com o outro casal Eita 4 likes Eita Mas não é nem o que tá ligado É um risco Porque eu tô ligado Opa, mas eu tô ligado Eita Opa, mas eu tô ligado Eu tô ligado Mas eu tô ligado eu só dou tiro no peito ai Gui tu acha que solo vai ser mais fácil do que solo vai ser solo mano tipo assim é depende do teu estilo de jogo tá ligado eu acho que só não que perguntou Fonata ele perguntou se eu acho que solo versus solo é mais fácil que não solo versus 2 é mais fácil do que solo versus solo mano na real que tipo assim solo versus solo é tipo os cara cai bem mais separado tá ligado deixa eu parar aqui no lugar pra mostrar aqui aqui ó solo versus solo a galera ia cair em todos os lugares mano todos os lugares do mapa ia ter cara tá ligado todos os lugares agora solo versus duo geralmente os cara cai junto então tipo ia diminuir os lugares que ia ter cara aí seria como tipo assim se eu caio aqui em playground se cai um duo comigo eu mato aquele duo e eu fico com essa parte toda pra mim tá ligado agora solo versus solo os cara que caíram ao redor aqui ali ó ele já ia ter lutinho pra trocar tá ligado então todos eles viriam pra cá aí seria mais fácil de eu trobar com o cara enquanto eu tô luteando entendeu entendeu aí vai ser tipo assim para o seu estilo de jogo talvez seja melhor é solo versus duo tipo com o meu meu aqui ó porque eu prefiro trocar logo com o duo porque eu prefiro trocar logo com o duo e ficar com o lugar todo pra mim tá ligado mas tem gente que prefere o solo versus solo porque é trocação constante é difícil ficar com o duo e não sei que você seja um mito tá ligado mas tem gente que eles querem menos de sem deixar eles clicar gente que eles querem menos de semelhante eu já tô botar cara deixa eu ver aqui é bom também porque o cara papo aqui ó é que nem naquela partida passada lá que nem naquela partida passada lá mano eu peguei um cara de costa e fui lá matei faixinho tá ligado papo aí feijão e aí eu acho que se você não sei se você não é que é mais fácil ou mais difícil não você depende do seu estilo de jogo como que falou se você é roxador quer treinar assim é melhor duo versus solo ou solo versus quadro é bom também solo versus solo O bagulho é doido, parceiro Mas 2 vs 2 2 vs 4 também Solo vs 2 Solo vs 4 O bagulho é doido A sua treina, muita barba A sua tem que ter estratégia Não é só Tá falando de uma estratégia Solo vs 4 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 O cara ia ter que trabalhar muito No bagulho dos caras Quando o cara vê um vazio O cara já tem que saber Como aproveitar Que? Já? Boa Tipo o cara que tava ali em cima mesmo Ele pegou o bagulho e tirou Ih, caralho Tá travando o celular Não vem? Dá pra ir Como é? E aí E aí E aí E aí E aí O Wesley, cala a boca aí, cara, ele fofoca aqui, mano Tem cara aí, é? Tem, olha a loja, cara, olha a loja O que? O cara tava no carro O que, porra, o X, o X, o X, o X Por que estão repostando só do todo? Que silêncio, cara, um minuto pra focar aqui, na moral Já dá pra botar a cara Sua capa deitinha Aquele outro cara sabe jogar Vai chamar Aqui ó, tá dentro da casa Ai Isso é um gato ou um passarinho? Um gato Um gato meio estranho Um gato meio estranho Esse cara sabe jogar Calma Ele nunca Vinha de bocão Sempre tava correndo de lá E morri Vai que foda, mano Toda vez Quando eu vou lutear Eu morro Toda vez Toda vez Caralho, tu me dá onde? Não, tô com a roupa feminina agora, mano Cola aqui na minha live aí, seu safado Cola aqui na minha live aí, seu safado Qual foi? Não, não Eu não vou orçando Não vou cair Não vou botar, vou botar celular não Não fala o que tem que acontecer lá agora, velho Mal Entra Eu amo Deixa eu colocar a roupa da tropa aqui, mano. Deixa eu colocar a roupa da tropa aqui rapidão. A roupa da tropa. É hora do show. Ah, eu tirei. Aí é fã. Ah, de ontem adiantou o quê? Ah, de ontem. Ante ontem. É aqui. Ante ontem, ante ontem. Ah. Ah, tá down, né? Não, louco. Aceita aí, velho. O short branco, porra. Então, olha aí, ó. Coloca essa. Doutor, mas esse aqui é meio bonitinho, mano. Eu vou botar o doutor. O doutor? Gui, quando tu terminar a live, manda um mensagem pra mim. Porque eu tô ligado de um jeito de sala para de travar um pouco. Tô ligado, tô ligado. Ok. Pro, o Nathan. O Nathan não é eu, mano. Ele mora... Eu vou botar o doutor. E... Na pista de jucate. Bom, o chão que vem com o gui. Branco, branco. O chinele? Chinele, o sapato da master. O sapato de gui? Da. 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 Eeeh, a nossa porta é errada E aqui, smoke aqui Agora eu pego você Venha Meu Deus, cara Não pego isso aqui permanente Nem na pau, mano Não, não Me pego a dentro Do evento Go Ah, e essa MP40 aí, ó Que tu tem permanente Ah, mano, para de ficar Para de ficar clicando na auto-formação, capeta Não foi nada não Tô só a descuadinha Só a rajada Só a rajada Toma, cara Eu gostei da skin roxa azul Eu tirei já Se ver qual é a letra aí Que que tá Tá ligado, né Aí, ó Falei que não tava Que tinha desligado Chinelo fica mais top Oh, Wesley Na próxima a gente coloca o chinelo Caralho, cara Eu tocasse isso errada, mano Tá dando muito peito Puta merda Tem que ser 100% capa, cara Qual foi Ah, blagadão, cara Mas é desalimenta Cara, para de ficar de internet Fica com o meu direito Tá bom, fica com a internet Aqui, ó Duva-se-squad Ah, eu não tô fazendo nada, não, amor Tem três caras aqui E eu que tô fazendo live Pode vir Como é que é Ah, mas não tá largado, não Não, não tô nada Não, não tô nada Não, não tá fazendo nada Não tá largado, nem eu, não Já foi uma porra Largada é outra Tô ligado, tô ligado Ih, os caras tão aí Não tem, não tem mais Porra, o cara tava solo Vá-se-squad Era só luvar-se-squad Coragem Tinha caído mais esse cara aqui Não, alguém curte o padeiro Não, alguém curte o padeiro O padeiro já morreu mesmo Que loucácio E agora aqui na minha esquerda já Tem cara aí? Não, não sei quem vai Eu vi que caí uns caras lá pro lado do Ô, Diogo, tô fazendo live Eu tô fazendo live, Alisson Calma aí É o Igotis da skin roxa azul É o Igotis só peito O Igotis só O Igotis faz o quê? Aham Aham Ok, Wesley Vambora, Azido Vambora, vambora Mas no papo 10 O Igotis não tava O Igotis não tava É Jogando bem lá não Tipo, ele era sempre um dos primeiros a cair, tá ligado? Ô, Alice, deixa esse gato quieto Tem cara aí, Wesley? Cadê? Tem cara Tem cara Tem uma guarita ali no 240 Qual é a mesma? 240 Vou lá Morreu 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 Esse gato quieto, Alice O que foi, mano? Quem tá parado, mano? Não, tô tentando montar o cara aqui Tá parado, Luiz Tá viajando, tô Não, não, fui na turma Depois, eu vou recomandar Fala esse cara aqui, tô parado Aí, tá viajando Ô, cara, do esquerdo, embaixo Ô, Wesley, cala a boca, velho Ô, Wesley, cala a boca, velho Na moral Tá me descolando, não? Ih, cacete É capuda E eu só capo É dois Ah, costas, mano Doze de vida Ah, Wesley Tá foda, mano Pra focar aqui, ó Minhas mãos vão de um lado e tudo o outro, velho Difícil Um skin top, bota a calça down O peitoral tatuado O chinelo O chapéu de palha Eu não tenho chapéu de palha, Natan Chinelinho Calça down Vem cá, Alice Corre aqui, Alice Corre aqui, Alice Bora, bora, bora Jogão, Césio Fica assim Deixa o like Compartilha E é nóis Doidão Doidão Fala de novo, fala de novo Pertinho, olha, do microfone Deixa o like Compartilha E é nóis Doidão Doidão Tá ligado, filho E deixa o like E no sininho também E ativa o sininho Deixa o like Ativa o sininho Antigamente eu só usava essa roupa aqui, ó Logo quando eu ganhei o peitoral do índia Usava muito essa roupa, na moral Muito, muito, muito Muito, muito Um dia, ele tava com a roupa feia E aí Eu matei ele Aí eu matei ele e ele E ele fazia assim É o tatuado, pô Eu vou pedir, ó Quero pedir, ó Eu vou pegar você, mas Azul Ah, Alice, Alice, Alice Pode jogar Tá ligado Oi Bigacinho Deixa o like pro Guigui pegar É um vídeo recomendado Pra pegar o Guigui Pra ficar legal Pra Guigui pegar Deixa o like pro Guigui pegar Tá bom, gente Tá bom Que isso, Wesley Aprenda a brincar Ignorante Para, Alice Deixa o like pro Guigui Deixa o like pro Guigui Ué Demorou, Natan Demorou, Natan Valeu aí pela presença, mano Tamo junto Ok Quer dizer uma coisa? Tomou só um meteorito, Wesley Wesley Você é meu melhor amigo Chá, beijo Não me pega A casa de chuva Você não é meu amigo O Guigui é meu amigo Lá, lá, lá Tá difícil focar aqui, irmão Não, namorou Tá difícil focar, velho Olha Vai lá dentro, vai Vai lá Tu dá uma focadinha aqui, vai Pro Guigui jogar sério Tu deixa Pro Guigui jogar sério Na hora de jogar sério Eita Ele jogou um gelo muito necessário Tem um cara na esquerda dele, ó Pra não ver Jogou bem, jogou bem Deserto O cara me deitou Ele analisou Ele não aflita O cara não sei se não A palavra para a luz nova Que legal Tinha esse gato quieto, Alice Tá Olha, Alice Vai brincar na tua cama 1 9 9 8 2 10 9 13 13 14 14 15 16 o cara aqui subindo aqui, Wesley ah, cacete, tomei uma bala de... tomei outra, Wesley, corre aqui boa ih, cacete ih, cacete, morreu todo mundo ah, morri ai, faz foda, mano caí embaixo, viado não, cara eu caí embaixo, viado, se querer eu, de culpa eu não tenho eu pulei, se querer, mano ah, mano é louco, já porra, tava lá que isso, que isso que isso vou, 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 vou só o skin aqui, eu vi o... é o gato usando uma vez acho mó da hora o é o gato, é gato, é da hora, só os skins dele para, nariz o meio o meio o caralho cara, que bom caralho o que é que como é que esse cara me deitou mano ó você é louco já volto tá difícil da focada a mão e aí e aí e aí e aí Trumpa, o que não clica Trumpa, o que não clica O Wesley, se tu estiver vendo a live Eu tive que entregar o celular da minha mãe E aí Volto a fazer live solo Foda, 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 foda Boa, que time nice Agora dá pra dar uma focada É louco, é que excelência maravilhosa Agora é só focar O Wesley, agora que a gente vai treinar o nosso trozamento, tá ligado? Você vai ter que saber jogar junto comigo Sem a gente estar em cal Agora que nós vamos testar nosso trozamento First blood Cacete Wesley, só tô pular ali num pneu, dá pra ver salvar Corre, corre, corre Cara, eu não tô jogando nada hoje Eu jogo no treinamento, mano Ou um CS, mano Pra ver se esquenta Aqui é o seu logtofone O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Começa na boca hein mestre Agora eu vou dar uma focada Pô, só matei um cara mano, eu não ganhei nada nessa partida, na moral Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não dá Não dá Muitos anos de vida Dentro da casa Boa Boa Mito Valeu Valeu, valeu Ah cacete mano, não é possível uma coisa dessa não Não é possível não O cara vai deitar nós três Ela abrir e sair para aquele lado é uma tarefa Vamos mover a mão Era florzinha Insana Obrigado 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 filho Pô mano, não tô jogando nada hoje Só por 10 Porra Tô todo dia mano Tô todo dia mano, todo dia Dia Na parte assim do dia Tô jogando mal mano Na moral, tô tenso Acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra se estressar mano Acordo muito estressado A cabeça fica dormindo Você tá ligado né propenho Tá ligado Tá ligado Tá ligado Quero dizer leve estressado mano Que ai seu irmão Não dá Ah morri 500 cara atirando Que? Como é que eu caí? O cara vai recuar lá ó Pra salvar Dá pra me salvar viada Corre aqui fizinho Ó o cara não vai vir mano O cara vai salvar meu kill Salvou meu kill E o FZ não vai me salvar Caralho cara Meu Deus mano Meu Deus Caralho Ó a moral foi tenso agora 8 de vida 2 de vida 9 de vida Fazer mais pro gás Só tem Só tem 1.300 de ouro Meu Deus do céu Fica lá pra dentro cara Tô fazendo live mano 1.300 de ouro Meu Deus do céu Cacete Morri de novo mano Porra Cacete